Como será que o tempo continua de hoje pra amanhã? Quem pode responder pra gente é a nossa querida Kelly Martins. Vamos ver a previsão do tempo. Olá, Rude. Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, chegamos no último dia do mês de janeiro e esse dia amanheceu com o tempo bem fechado. Uma garoa e o céu totalmente coberto por nuvens. E essa instabilidade, ela continua ao longo desta segunda-feira aqui em Três Lagoas e praticamente toda a região leste de Mato Grosso do Sul. A temperatura por aqui não deve ultrapassar 28 graus. Olha só, bem baixo, né? Praticamente 11 graus a menos em relação da temperatura que nós registramos aqui na semana passada. E esse clima ameno e pancadas de chuvas, ele deve continuar ao longo da semana por aqui. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aponta que essa instabilidade no tempo é por conta de uma frente fria que passa pelo estado, trazendo então mais chuvas e baixas temperaturas em quase todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E isso acontece desde a semana anterior. Por isso, a mudança no clima começou no fim de semana aqui em Três Lagoas e pelo jeito vai se estender aí pelo menos até quinta-feira. Então, pra terça-feira, temos mais previsão de chuva aqui na região leste de Mato Grosso do Sul e você confere comigo essas temperaturas no nosso tradicional painel. Olha só, Três Lagoas da Manhã pode apresentar uma mínima de 22 graus com uma máxima de 30. O município de Paranaíba, mínima de 21 graus, máxima só de 27. Aparecido Taboado com uma máxima de 26 graus e o município de Inocência, 28. Já o município de Água Clara pode apresentar uma máxima de 31 graus. Então, você percebe que a chuva em nossa região reflete automaticamente na nossa temperatura. E nós falamos aqui na sexta-feira que o volume de chuva mais intenso viria a partir do mês de março. Realmente é isso. Agora, no início do mês de fevereiro, que começa amanhã, temos sim essas chuvas, pancadas de chuvas em nossa cidade, na região leste, mas depois volta o período de estiagem, típico aí do verão, né? O tradicional verão. E aí sim, no mês de março, há a previsão de mais volume de chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então, vamos conferir como é que está lá fora, neste momento, aqui em Três Lagoas. Imagens registradas pelos nossos cinegrafistas. Você que nos acompanha pela TV ou então pelo nosso portal RCM67, também pelas redes sociais, vê imagens da rua Zuleide Pérez Tabox. Olha só, bem tranquila. O céu praticamente fechado, totalmente nublado, indicando aí que haverá possibilidade de chuva ainda na tarde desta segunda-feira. E a temperatura 24 graus. Que delícia, numa segunda-feira, hein? Nada melhor do que 24 graus nesta segunda em Três Lagoas, sendo que na semana passada chegamos a registrar aí 38 graus, a sensação térmica. Um dia bem calmo e tranquilo aqui em nossa cidade. Bom, nós vamos ali rapidinho tomar uma água. Eu convido para você continuar com o TDC agora conosco, porque já já voltamos de um rápido intervalo.